Volta para Brasília, a Câmara aprova o projeto que cria a lei orgânica da Polícia Militar. Repórter Bruno Pinheiro, qual o objetivo dessa proposta já passou pela Câmara? Qual que é a tramitação agora, Bruno? Agora espera ser avaliado no Senado Federal. Esse assunto chegou no Congresso em 2001. É um assunto antigo, na verdade, que gira e acaba dividindo opiniões, já que os deputados retiraram, então, o que era essa autonomia da Polícia Militar em relação aos governadores, chamada lei orgânica da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar também. Os deputados retiraram uma outra discussão que também gerava, dividia opiniões, que também sobre essa autonomia aos governadores e também aos policiais queriam agir e tomar uma decisão sem mesmo esse aval dos governadores em relação aos estados. Durante essa votação, ontem, os deputados alteraram, então, essa discussão final, né? Esse relatório autorizando ali, inclusive, sobre eventos. Um exemplo seria numa campanha eleitoral, onde estaria um candidato anterior, não estaria autorizado esse agente da Polícia Militar comparecer lá, então, usando arma de fogo. Agora, com esse que será avaliado no Senado Federal, já dá essa autonomia. E, além disso, ainda vai discutir se ele vai estar autorizado a comparecer com o uniforme, usando a sua farda, que é a farda da corporação. Essa versão será, então, analisada ainda, não foi especificado quando, será colocado em votação, mas é um assunto que rende imune. Então, são diversos pontos que foram alterados. Só para finalizar, é um assunto que começou a ser discutido lá em 2001. Essa autonomia da Polícia Militar em relação aos governadores. Agir sem o aval dos governadores ou não? A gente vai aguardar essa nova etapa, que é uma discussão no Senado Federal. Vale ressaltar que, na semana que vem, já inicia esse recesso. Se isso não acontecer agora, somente no ano que vem. Iniciou em 2001 e, em 2022, ainda não se resolveu esse assunto, viu, Tiago? Pois é, Bruno. 21 anos já de tramitação e há muita resistência dos estados. A Jovem Pan continua acompanhando. Até já. Boa tarde.